Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse final de segunda-feira. Boa noite, irmãos. Vamos viver o nosso momento com Deus no fim desse dia. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 de sua vida. Assim começa uma vida nova. Os cristãos se conhecem por amarem até os seus inimigos. Descobrir Deus significa saber que Ele me criou e me quer, que em cada segundo me olha com amor, que abençoa a minha vida e a sustém, que tem nas suas mãos o mundo e as pessoas, que espera por mim ansiosamente, que me quer preencher e aperfeiçoar e fazer-me viver consigo para sempre. Enfim, que Ele está presente aqui, comigo. Não basta dizer que sim com a cabeça. Os cristãos têm de assumir o estilo de vida de Jesus. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! A Mãe Oh, 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 civilização do amor É hora de despertar, acordar pra realidade Construir nessa cidade a civilização do amor Apresentar Jesus ao mundo Mostrar a face do Senhor Dizer que Ele é puro amor E tudo pode renovar Então, no rosto do sofrido Felicidade haverá, haverá Comunhão de todos no mesmo Espírito E a paz acontecerá Oh, civilização do amor Oh, civilização do amor Andaremos sem nos cansar Nas veredas do Criador Os caminhos do Senhor Ele mesmo nos mostrará E cada lar será um tempo Brilhando a luz da salvação Cada palavra uma oração E cada canto um louvor Então, no rosto do sofrido Felicidade haverá, haverá Comunhão de todos no mesmo Espírito E a paz acontecerá Oh, civilização do amor Oh, civilização do amor Oh, civilização do amor Oh, civilização do amor Peiro devemos tratar o deserto do nosso coração Buscar a nossa conversão, fertilidade interior Pessoas novas pelas ruas, mudadas pelo espírito Cidade sem conflito e tudo em nome de Jesus Então, no rosto sofrido Felicidade haverá, haverá comunhão De todos no mesmo espírito E a paz acontecerá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Civilização do amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Civilização do amor Yeah, yeah, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Civilização do amor Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Civilização do amor Eu te amo, eu te amo